Olá, está começando mais um Conexão Ciência. O nosso convidado de hoje é o assessor sênior do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Haroldo Machado Filho. Atualmente, ele co-preside o Grupo Assessor do Sistema ONU para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Daqui a pouquinho, nós vamos conversar sobre a atuação do Brasil no cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU em 2015. Fique com a gente. O Conexão Ciência já está no ar. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável compõem uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. Essa agenda abrange temas fundamentais ao desenvolvimento humano em cinco perspectivas. Pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz. O PNUD, como agência líder da ONU para o desenvolvimento, é responsável pela implementação dos ODSs em cerca de 170 países e territórios, incluindo o Brasil. O que são exatamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e qual a relação deles com a Agenda 2030? Essa é uma excelente pergunta. Muita gente ainda confunde os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, os ODSs, com a Agenda 2030. Na verdade, o documento que foi aprovado em setembro de 2015 por mais de 193 chefes de Estado e de governo foi um documento chamado Transformando o Nosso Mundo à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Dentro dessa Agenda, há os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda tem basicamente quatro partes. Uma parte de visão e de princípios, que um pouco dá essa orientação para a humanidade até 2030. Uma parte que é um quadro de resultados. Esse quadro de resultados se traduz por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, que são 17, que têm metas e têm indicadores para quantificar o processo do desenvolvimento. Além disso, tem uma parte de meios de implementação e outra parte de acompanhamento e revisão. Então, essas quatro partes fazem a agenda, só que o cerne dela é o conjunto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você mesmo disse agora, 193, então cerca de 200 países participaram dessa iniciativa mundial, né? Você classifica a Agenda 2030 ou 2030 como um compromisso participativo e agregador? Ah, com certeza. Porque é muito importante a gente lembrar como essa agenda foi formulada. Na verdade, essa agenda começa aqui no Brasil com a Rio 92, quer dizer, na verdade, ali tem um embrião do que é Desenvolvimento Sustentável. Quando se difunde essa ideia de Desenvolvimento Sustentável. Mas da Rio+, 20, é quando se lança a base para a construção dessa agenda. E se resgata a noção de desenvolvimento sustentável, não apenas como agenda ambiental, que é muito importante a gente sempre lembrar isso. É mais do que isso, né? É muito mais do que isso, né? A junção da dimensão econômica, ambiental e social unida por uma amálgama, que é a amálgama de parcerias. Porque se não houver parcerias, não é possível que essa agenda se, enfim, tenha frutos e concretize e o Desenvolvimento Sustentável aconteça. E além da paz, né? Sem paz não tem Desenvolvimento Sustentável, nem sem Desenvolvimento Sustentável não tem paz. Mas em 2012, quando tem a Rio+, 20, se lança as bases de negociação dessa agenda com um processo bastante participativo. Então, a academia participou, o setor privado, até indivíduos puderam votar por meio de votações online, até houve entrevistas em países. Até a população carcerária aqui do Paraná, no Brasil, foi escutada como exemplo. É um processo bastante participativo, que deu todos os subsídios para que os delegados dos países negociassem o formato final. Mas a gente considera isso um dos documentos mais participativos das Nações Unidas até hoje. Que legal. E quais são as áreas prioritárias de atuação dos ODS? Então, os ODS é uma agenda bastante múltipla, né? Porque são várias áreas, né? Muita gente até acha que são muitos dos ODS, são 17. E, na verdade, vai falar de vários temas, que são os temas que afligem a maior parte das populações do mundo hoje, né? Então, vai falar de combate à pobreza, da parte da agricultura, de saúde, de energia, enfim. Todas as questões ambientais, sociais e econômicas que dizem respeito ao dia a dia das pessoas. Então, não é uma agenda etérea, enfim, muito... É, que as pessoas não têm... Ela tem concretude. Inclusive, a gente fala muito em localização dessa agenda, né? Ou localização dos ODS, que é exatamente isso. De que as pessoas percebam no seu dia a dia que elas possam atuar para que esses objetivos sejam a realidade. Ou seja, a participação das pessoas é imprescindível, né? Ah, é fundamental, com certeza. Porque realmente são impactos no dia a dia de todo mundo, né? Eu acho que ela é uma agenda muito plural, porque é uma agenda que eu falo que vai de chefes de Estado a chefes de família. Exatamente. Então, quer dizer, o chefe de Estado tem sua importância, você tem também a academia, o setor privado tem uma grande importância. Mas também, os indivíduos têm muito o que fazer. É muito importante que a gente se aproprie do processo de desenvolvimento e que todo mundo possa ser um agente desse processo. Exatamente. Todo mundo possa ser agente, todo mundo participe disso, né? No ano 2000, teve a Cúpula do Milênio, né? E da qual participaram 189 países. E essa Cúpula do Milênio resultou nas ODMs, né? Que são Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Isso. É possível dizer que os ODS são uma continuação, uma continuação, desculpa, dos ODMs? Essa agenda, a agenda dos Objetivos do Milênio foi uma agenda que prevaleceu de 2000 a 2015. Então, é uma agenda muito mais focada no combate à pobreza extrema e na fome no mundo. Então, era uma agenda mais para os países em desenvolvimento apenas. Então, a gente pode dizer que a agenda 2030, ela foi construída sobre essa ideia dos ODMs, mas não necessariamente que é uma continuação. Por que que não é uma continuação? Porque essa agenda agora é efetivamente uma agenda global. Ela vale para todos os países, não apenas para os países em desenvolvimento. Para todos. Para todos. O que é diferente dos ODMs que só valia para os em desenvolvimento. Está bem mais amplo. Muito mais amplo. Então, é uma agenda que vai abranger. Ela era vista muito como um escopo mais social, embora tivesse um objetivo mais difuso, ambiental, também um de parcerias. Mas essa agenda é uma agenda agora muito mais abrangente. E, é claro, essa ideia de quantificar o processo de desenvolvimento por metas e indicadores, ela começa nos ODMs. E, dado o sucesso desse avanço dos ODMs, se pensou usar essa base para se criar a agenda 2030. Você falou em metas, era a minha próxima pergunta. Os ODMs resultaram em 21 metas, né? E os ODS pressupõem um cumprimento de 169 metas em 15 anos, né? Isso. Você acha possível conseguir esse objetivo? Eu acho possível, porque é por isso que eu trabalho todos os dias, né? Não, mas o que acontece? Então, é uma inquietação de muita gente. Porque a agenda dos ODMs existiam 8, agora você tem 17 objetivos e o número de metas aumentou consideravelmente. Mas o mundo ficou muito mais complexo, né? É fácil. De 2000 a 2015. Então, alguém se lembra? Quem tinha telefone celular conectado na internet em 2015? Praticamente ninguém tinha telefone celular, que eram grandes, etc. Era para falar mesmo. Era para falar, mas, enfim. Essas mídias sociais de mensagem é algo que, há cinco anos atrás, né? Então, assim, o mundo muda muito rápido. Há questões que vêm à tona. Não é que não existiam, mas vêm mais à tona, dependendo do tempo que nós vivemos. Então, questões como mudança do clima, que era algo que ninguém falava em 2000, muito pouca gente falava em 2000. Hoje, uma realidade concreta que está inquieta a qualquer pessoa. Questões referentes à migração, né? Então, há desastres ambientais. Isso está na agenda, né? Digamos, do cidadão comum. Não é mais uma agenda. É, já faz parte da vida da gente, né? A gente já consegue sentir, né? Então, graças a dizer, dada essa toda a complexidade das questões, é por isso que essa agenda é mais complexa e tem mais desafios. O PNUD é o órgão da ONU, né? Responsável pelo desenvolvimento. Então, é o que está coordenando as ações com os ODS, né? Em nível global. Como têm sido conduzidas essas ações pelo PNUD? Então, na verdade, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento tem seu foco no desenvolvimento humano sustentável, mas o PNUD, ele simplesmente é um agente mais integrador, de uma visão integrada dos ODS. Mas eu diria que não. Todas as agências, fundos e programas das Nações Unidas têm preocupações com ODS, estão atuando pautadas dessa agenda, né? E nós também falamos, sempre lembramos que essa não é uma agenda das Nações Unidas. É muito importante dizer. Ela foi uma agenda aprovada sob os auspícios das Nações Unidas, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas foi uma agenda aprovada pelos países, por meio desse processo participativo de formação dessa agenda que eu já falei. Então, a gente fica muito orgulho de dizer que essa agenda não é nossa. Essa agenda é de todos e todas e que todos e todas têm esse papel de fazer essa implementação da agenda, na verdade. É aquela participativa, né? Ela foi construída por todos, para todos. Para todos. E nós apenas, digamos, temos essa visão mais integradora, que os ODS têm que ser vistos como um conjunto integrado e indivisível. Nós não queremos que sejam vistos como 17 caixinhas em separado. Não são 17 temas em separado. Todos têm uma conexão entre si e é isso que é importante. Especificamente no Brasil, como é que tem sido a atuação do PNUD, né? Vamos dizer assim, como organizador, como você falou, em relação ao cumprimento dos ODS? Então, o nosso objetivo primeiro é que todos se sintam representados nessa agenda e participem para que ela seja uma realidade. E também, como eu disse, essa visão de integração dos assuntos. É muito importante que a gente não tenha mais essa visão cognitiva, digamos, pulverizada, desintegrada dos temas. Porque hoje, as soluções de políticas públicas que sejam efetivas têm que vir daí. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do caso da Zika. A Zika não é só uma questão de saúde. Ela ali é uma questão de como você descarta o seu lixo, você lida com a questão da água, como as cidades são organizadas, questão de gênero é muito importante, questão de acesso à justiça. Então, se eu for pensar na Zika só como problema de saúde, tentar fazer uma abordagem apenas nesse sentido, eu vou falhar. Então, essa visão integrada de você perceber que é uma questão muito mais complexa e que tem várias dimensões ali ligadas, assim você vai conseguir elaborar políticas públicas mais eficientes. Então, é em cima disso que a gente trabalha para essa visão um pouco mais integrada dos objetivos. Muito interessante. E, bom, em sua opinião, você já falou mais ou menos, né? Quais são as áreas prioritárias no Brasil para investimento e elaboração de políticas públicas? Então, é isso que é fascinante. Vivemos num país extremamente diverso. Heterogêneo. Com características diferentes de cada região, necessidades diferentes. E eu acho que é muito importante isso na agenda. Porque é uma agenda que é universal, mas a universalidade não quer dizer uniformidade. Aquele que busca uma fórmula única do desenvolvimento, com certeza vai falhar. É verdade. Porque você não tem uma fórmula única de desenvolvimento. Cada local, tem sua especificidade, características da sua geografia, do seu povo, da sua cultura, que tem que ser levado em conta no processo do desenvolvimento. E é por isso que o nosso grande desafio é ter essa visão plural e que isso seja respeitado. Porque eu acho que é muito importante a gente, num país diverso, com muitas desigualdades, que isso seja um elemento em consideração para a formulação de políticas públicas. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas voltamos já. Não saia daí. Em 30 segundos, o Conexão Ciência está de volta. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o assessor sênior do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Haroldo Machado Filho, sobre a atuação do Brasil para atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Haroldo, é claro que um compromisso dessa magnitude depende da parceria com outros órgãos públicos e privados. Essa parceria no Brasil tem sido profícua? Tem, sim. Aliás, estamos muito contentes porque o interesse de órgãos tanto públicos e privados e órgãos da sociedade civil como um todo está sendo muito intensa e o interesse é bastante grande. Então, os parceiros são os mais diversos. Aliás, a gente está conseguindo honrar esse P de parcerias que você mencionou no início do programa. Porque a agenda realmente só consegue ser viva e ser concretizada por meio de parcerias. E a gente viveu um período difícil no Brasil, com os recursos financeiros não estavam muito disponíveis. Eu acho que é muito importante quando a gente passa o período de crise, a gente também fica mais criativo. É verdade. E as parcerias até se ficam mais fortes. Então, foi um período bastante profícuo para o estabelecimento de parcerias. Não necessariamente como o dinheiro, mas exatamente. Olha, eu não tenho recurso, mas a gente pode fazer uma coisa juntos. Isso realmente. Então, a gente está muito contente e a Embrapa tem sido realmente uma parceira fantástica. Estamos até intensificando agora essa parceria, programando novas frentes. Mas também por meio dessa perspectiva integrada. Porque a Embrapa, geralmente as pessoas só pensam como agricultura, alimentação, segurança alimentar. Mas não, tem uma série de questões ali envolvidas de inovação, de tecnologia de ponta, de infraestrutura. Enfim, outras questões que mostram também essa visão mais ampla dos ODS. Água, mudança do clima, enfim. Dentro do tema de agricultura, vários conversam. Então, é sempre essa visão. Você não vai ver só o tema de agricultura como ODS-2, que é o tema geralmente lembrado como agricultura, segurança alimentar ou nutrição. Há ramificações em todas as outras. Questões de gênero de agricultura, que são fascinantes também. Enfim, muitas outras. Na verdade, as ações da Embrapa, os projetos de pesquisa, se dividem por vários dos ODS. Ou vários dos ODS são presentes em vários projetos. Eu arriscaria dizer até os 17. Com certeza. Você já falou da Embrapa. Que outras ações você destacaria nesse sentido das parcerias? Olha, um parceiro que é muito interessante é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União abraçou essa causa. E realmente agora está pautando todas as suas auditorias em relação aos ODS. Então, todo esse processo de verificar a eficiência do gasto público relacionado a esses objetivos. E aí você percebe que os objetivos é como se fosse uma linguagem comum. É uma taxonomia. Enfim, são 17 objetivos que todo mundo vai buscar alcançar. E com isso você tem uma categorização de temas para você buscar, enfim, um avanço nesses objetivos por meio de metas indicadores. E com isso você poderia verificar se o gasto público está sendo bem direcionado para buscar esses objetivos. Que bacana também, né? É um outro exemplo. Isso aí já de uma área mais... da área pública. Mas, enfim... Iniciativa privada também tem várias, várias empresas bem conectadas com o tema. Que bom. Há ações do Pnud voltadas à divulgação da Agenda 2030 para públicos de universidades e escolas. Vocês pretendem estender essas ações para outros públicos, divulgar essas ações para outros públicos? Com certeza. Então, há a rede universidades ODS, que é uma rede que está congregando várias universidades e instituições de ensino. Foi um acordo, né, firmando? Sim. E já estamos também para firmar um memorando de entendimento com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação. Que também é essa questão das redes de pesquisa mobilizadas em prol dos ODS, né? Sempre com essa visão comum. Sempre buscando um pouco também aumentar a extensão. Porque no Brasil você tem ensino, tem pesquisa, mas a extensão, né, é pouco lembrada na parte universitária e buscar... Embrapa faz muito isso, né, da parte de extensão. Mas, sim, a gente tem esse interesse em expandir. Agora, a gente tem esse interesse de chegar, levar essa agenda para qualquer público. Então, a nossa plataforma, que é www.agenda2030.org.br, ela procura conversar com múltiplos públicos, né, com um exercício de persona, de identificar com quem nós estamos falando. É um estudante universitário? É um aluno do ensino fundamental? É uma professora, né, do ensino médio? Então, sempre a gente tentar um pouco que a informação chegue para aquele público específico por meio de uma linguagem que lhe seja mais, enfim, propícia para entendimento, né? Ah, então tem conteúdo no site para todos esses públicos diferenciados. Sim, é o que estamos tentando aumentar, né, esse número de material muito focado em cada público. Uma das ações do PNUD para divulgar, né, os ODSs, são os glossários que vocês estão fazendo. Esse aqui é um dos exemplos, né, dos glossários. Esse aqui é sobre o ODS-13. Exatamente, mudança do clima. E quantos outros vocês estão fazendo e como é que vocês pretendem distribuir isso? Isso aqui também vai estar disponível no site? Tá certo. Bom, só para esclarecer, na verdade, essa produção dos glossários é do Sistema ONU do Brasil, né, por meio do grupo assessor para a Agenda 2030, que é que eu tenho a honra de presidir. Na verdade, são 19 agências, fundos e programas das Nações Unidas, a gente elabora em conjunto esse material. Tem oito prontos, oito glossários prontos até hoje e três vão ser lançados agora no próximo mês. Mas nós estamos muito contentes que eles tenham recebido, têm sido muito bem recebidos por todo mundo. Então, agora, no Fórum Mundial da Água, nós lançamos do ODS seis de água e saneamento e que teve uma recepção fantástica. Sim. E, bom, então a gente está preparando e eu espero que até o final do ano a gente consiga ter todos os 17 prontos. E, sobretudo, quando eu tiver o dois, eu venho aqui também para falar um pouco mais sobre nutrição, agricultura e também segurança alimentar. Mas, enfim, esperamos que a série até o final do ano esteja completa. Que bom. E o glossário, vamos dizer assim, ele explica em uma linguagem mais clara, mais palatável para o público, né? Alguns termos relacionados aos ODS, é esse o objetivo, né? Isso, é por meio de verbetes, né? Então, por exemplo, questão de ODS cinco, de gênero, o que é gênero? Pois é. É uma questão que está muito... as pessoas escutam falar, mas não sabem exatamente o que é. Nutrição. Exatamente. O próprio desafio é comunicar o que é desenvolvimento sustentável. Muita gente sabe falar, né? Que não é só questão ambiental, né? Exatamente. E, bom, a gente está falando bastante disso, a participação da população é crucial, né? Para que essa agenda dê certo. E que outras ações têm sido feitas para popularizar os ODS junto aos públicos? Você já falou dos glossários. Tem outras ações? Tem ações fantásticas, inclusive, por exemplo, virada sustentável, né? Que é uma coisa que acontece procurando levar até por meio de show, cultura, a questão do desenvolvimento sustentável para o dia a dia da população. É uma questão que, eu até falo, esqueçam dos ODS, se você quiser lembrar o que é o um, o que é o cinco, mas não importa lembrar dos números. É difícil também. É, também é difícil. Mas, por exemplo, é você perceber que eles estão muito próximos da sua realidade diária. Então, por exemplo, se você acorda debaixo de um teto, bem provavelmente você superou a pobreza extrema, né? E depois, quando você acorda, a primeira coisa que geralmente você faz é o quê? É procurar o seu café da manhã, comer alguma coisa, né? De onde que está vindo aquele alimento? Você já se perguntou? Você está realmente se nutrindo com aquele café da manhã? Depois você vai escovar seus dentes, que é a saúde, né? O ODS-3. E aquela água que você está usando, que é o ODS-6, de água e saneamento, de onde está vindo aquela água? Aí você está indo para a escola, né? Ou levando seu filho para a escola, que é o ODS de educação. Sua esposa vai trabalhar e ela tem um emprego que ela ganha até mais do que você, né? Que é a questão de gênero. Então, está tudo relacionado no seu dia a dia. Não é algo etéreo, não é algo que, enfim, é algo que está presente no seu dia a dia. E aí você pode, sim, fazer alguma coisa. É importante que as pessoas entendam isso, né? Que aquelas coisas fazem parte do dia a dia delas. Bom, a agropecuária é vista como, vamos dizer assim, um dos principais inimigos da sustentabilidade, ainda que de forma errada. Como é que tem a atuação do PNUD em prol de ações mais sustentáveis nessa área, em parceria com a Embrapa ou não, enfim? Então, eu acho que é importante, em qualquer tema, a gente perceber, nessas conexões entre os objetivos, né? As sinergias, que é o lado positivo, e as contradições. Então, por exemplo, na agricultura, né? Então, embora seja condenada, é ela que coloca boa parte da alimentação na mesa, né? Aí você tem, então, essa parte de sinergia, que ela está nutrindo a maior parte das pessoas, é importante para combate à pobreza, né? Agora, tem suas contradições também, né? Então, a água, você utiliza muito mais água, né? Na parte de produção de alimentos. Mas sempre é essa questão, como que a gente pode fazer melhor, né? A questão da eficiência. Mais ou menos. Exatamente, né? Mais ou menos. Então, aquele alimento que eu estou plantando, eu posso usar uma técnica de forma mais eficiente, que eu possa gastar menos água, né? Que eu tenha um ciclo, enfim, todo o ciclo de vida daquele processo de forma mais eficiente. Essas são essas questões, né? E você gastando menos com aquele insumo, de repente você vai conseguir contratar outra pessoa, né? Para trabalhar ali para você. Então, quer dizer, é uma forma de eficiência de recursos. E eu acho que é isso que a gente também tem que lembrar, que o desenvolvimento sustentável é essa junção do ambiental, do econômico e do social. Então, quando você critica a agricultura por causa do ambiental, você sempre tem que fazer essas perguntas relacionadas a essas contradições e sinergias em relação à parte social e econômica. E também entender que, né? Hoje em dia tem sido feito um esforço enorme para que as ações sejam mais sustentáveis, né? Exatamente. Pensando nessas três dimensões. O que é que eu posso fazer de forma mais eficiente pensando no ambiental, no econômico e no social? Quais os principais desafios futuros para a implantação dos ADS no Brasil? Eu acho que o primeiro é ter essa percepção que nós temos uma agenda que não é uma agenda de governo. É uma agenda de Estado, né? É uma agenda que vai muito além do tempo político dos mandatos eleitorais. Eu acho que o desafio para esse ano é com que esse conjunto de objetivos possam pautar, inclusive, o debate eleitoral. Nós temos essa pretensão, porque são 17 temas que conversam diretamente com a população, com essa visão de um mundo melhor, mais justo e mais inclusivo em 2030. E, para isso, ali você tem 17 temas que você precisa apresentar políticas públicas, precisa apresentar soluções, mas também precisa conclamar com que a população trabalhe conjuntamente para que aquilo ali seja uma realidade concreta. Então, eu acho que é uma agenda que possa nos unir, né? Hoje a gente fala muito do que nos desune, né? E eu acho que é uma agenda que eu realmente acredito que possa nos unir numa linguagem comum para que todos nós possamos fazer esses esforços, para que possamos ter esse mundo melhor, mais justo e inclusivo, porque eu tenho certeza que se o mundo não for melhor para todo mundo em 2030, não vai ser para ninguém. É verdade. Você falou em incluir os objetivos no debate político em outras esferas, né? Mas você diz como objetivos, porque, na verdade, esses temas já fazem parte de todas as discussões. Sim. Então, na verdade, nossa pretensão nem é que se fale, os candidatos falem, ah, ODS-5, ODS-7, eu tenho tal proposta. Não, é que todos os temas ali dessas 160 e nova metas sejam discutidos, porque ali você tem material. Enfim, são questões que inquietam a todos e todas e que precisam de políticas públicas, né? E políticas públicas não têm essa visão só de se esperar de cima para baixo, mas como também pode ser uma construção de baixo para cima, que a população possa contribuir. Com certeza. E assim nós esperamos todos juntos um futuro melhor, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma